Que nada faça-me descer da cruz, que nada venha me afastar de Ti. A Tua graça, eu sei, me conquistou, e eu não posso mais viver pra mim. Eu abro mão de tudo, de todos os meus sonhos, de todos os meus planos, pra viver os Teus. Te entrego a minha vida, escrevo a minha história, eu sou o poema, Tu és o autor. Da minha cruz não vou descer não, na minha cruz eu vou ficar, pra aprender a perdoar, assim como me perdoou. Da minha cruz não vou descer não, na minha cruz eu vou ficar, pois aprendi que o amor é bem maior que os outros dons, é um caminho eterno. A Tua graça, eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar. É a minha oração, Senhor Eu abro mão de tudo De todos os meus sonhos De todos os meus anos Pra viver os teus Te entrego a minha vida Escreva a minha história Eu sou o poema Tu és o autor Na minha cruz não vou descer Na minha cruz eu vou ficar Pra aprender a perdoar Assim como Ele me perdoou Na minha cruz não vou descer Não, 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 não Na minha cruz eu vou ficar Pois eu aprendi Amém 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 Amém